Bom, boa tarde a todas e todos. Bom, queria agradecer não só a oportunidade de estar de volta aqui no Rio de Janeiro, estive participando aqui há um mês do Encontro da Fiocruz também, do Drogas Mais Política, mas também de compartilhar a mesa aqui com as companheiras. Eu vim lá de Salvador, sou professor da rede pública lá e trabalho com, coordeno hoje um projeto que chama Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Bom, como eu normalmente faço, eu venho para as atividades e eu não faço aquela grande preparação das falas, justamente para ir conseguindo ouvir vários elementos que vão surgindo tanto nas mesas quanto nessas conversas, nos cafés, nos cigarros que a gente fuma do lado de fora, para ir construindo a ideia que eu quero apresentar. E aí eu queria pegar duas coisas que eu já ouvi hoje de manhã, uma questão interessante, que foi a palavra desumanização, porque eu, trabalhando com questões raciais, quando a gente pensa o processo de redução de danos como um modelo que se contrapõe a outros processos de tratamento, de acolhimento, de cuidado, de atenção ao uso de drogas que são desumanizantes, a gente precisa saber que esse processo desumanizante, a quem ele atinge, que lugar de origem, quem são essas pessoas que são desumanizadas. Eu lembro do Dômino falando, no mês passado, aqui no Rio de Janeiro, ele falando assim, a gente tem uma questão no Brasil que é, tipo, nós temos o humanizações, o Dômino estava procurando você. Eu nunca vi a gente precisar cavalear o cavalo, cachorrar o cachorro, mas a gente precisa humanizar os humanos. E eu, estudando drogas e racismo, uma questão fundamental do racismo é a desumanização das pessoas. E aí eu vou pegar um outro elemento que foi a Edna que me deu agora, com a fala do Pedro Abramová, sobre a política de drogas no Brasil, que deu errado. Que eu busquei escutar muitos e muitas das companheiras que formulavam nesse sentido, de por que a política de drogas deu errado, porque são baseados naqueles objetivos declarados que foram apresentados e que o Paulo Pedro Abramová destaca. Ou seja, por que ela deu errado? Porque ela não conseguiu controlar o mercado, porque hoje nós temos mais drogas em circulação, com mais facilidade de acesso. Então, deu errado. Mas aí, há um tempo atrás, eu escrevi um texto que dizia justamente o contrário, mas era uma provocação complementar a essa ideia de deu errado, que o nome do texto foi publicado na revista Fórum, que chamava Guerras, Drogas, Sucesso de Crítica e Público. E por que eu estava falando isso? Analisando, sobretudo, a construção do racismo no Brasil e a política sobre drogas. A nossa, talvez, primeira, mas uma das primeiras iniciativas, que, obviamente, naquela época não se chamava Proibicionistas, mas a gente poderia catalogar assim hoje, uma das primeiras medidas que buscavam restringir o acesso ao uso das substâncias no Brasil, teria acontecido aqui no Rio de Janeiro, em 1823, com a proposta da Câmara Municipal de proibir o pito do pango, que até a própria leita da lei incorporou a quem se queria criminalizar, porque a expressão pito do pango era utilizada pelos escravos. 1823, isso. Os escravos, como vocês sabem, eles não eram considerados cidadãos e cidadãs até ser criminosos. O único estatuto jurídico que previa alguma coisa para os escravos era o estatuto de criminalizá-lo, ou seja, o sistema penal. O sistema penal brasileiro, que hoje a gente tem várias pessoas que argumentam também nesse sentido, por exemplo, eu vou argumentar mais à frente, por exemplo, eu discordo do termo crise do sistema penitenciário, eu não acho que o sistema penitenciário está em crise, ele está funcionando plenamente para o que ele foi criado, e o sistema penal brasileiro foi fundado para o genocídio. O sistema penal brasileiro não é seletivo, porque, ao longo da sua história, ele se organizou para esse modelo de sociedade, não, ele é fundado para ser seletivo. Não existe, inclusive, condições, pelo conjunto que ele busca abarcar de controle do corpo e da vida das pessoas, são as condições do sistema funcionar se ele não for seletivo. E a professora Ana Flausina, a professora Ana Flausina, a dissertação de mestrado dela chama Corpo Negro Caído no Chão, o projeto de genocídio do Estado brasileiro, e ela narra a formação do sistema penal no Brasil em algumas etapas, e ela coloca, por exemplo, que o sistema penal é fundado nas relações do quintal da Casa Grande, porque a aplicação de justiça, a ideia de justiça, pena, crime no Brasil, e ele é construído nesse lugar. Muitas vezes, inclusive, o senhor de escravo, quando o escravo caísse nessa possibilidade de ser criminalizado pelo estatuto jurídico único que lhe cabia, o senhor de escravo preferia defender seu escravo para ele não ser sequestrado, para ele não perder a mercadoria. Então, nós temos uma noção de crime, punição, pena, justiça, baseado nas relações escravistas. E aí, no final do século XIX, no Brasil, o que é que está muito em... nas principais formulações das elites brancas políticas do Brasil? A professora Célia Maria Azevedo fala no livro, chama Onda Negra, Medo Branco. A primeira frase do livro é o pensamento das elites naquela época, que é o que fazer com o negro? O que fazer com o negro no final do século XIX? O que fazer com o negro? O fim da abolição, o fim da escravatura formal, república. O que é que nós vamos fazer com o negro? Mas essa resposta já vinha andando até um pouquinho de tempo atrás, que é, ao final do próximo século, que era o século XX, nós pensamos ser um país de brancos. Precisamos ser um país de brancos, porque o Brasil precisa ser um país civilizado. E o único modelo de civilização na cabeça daquela elite política era ser civilizado é ser branco. O que é que nós vamos fazer para sermos um país civilizado, branco? Nós vamos matar a parte dos negros. Não é à toa que 40% da população negra é exterminada na Guerra do Paraguai. 40% da população é exterminada na Guerra do Paraguai. E o que é que nós vamos fazer para acabar com os outros 60% ou mantê-los em condições que não seja possível eles disputarem em qualquer lugar de cidadania ou de dirigentes políticos da nação? Nós vamos construir vários mecanismos. Um desses mecanismos foi o sistema penal, obviamente, mas um desses mecanismos, que é o que eu quero tratar aqui, é o modelo de criminalização das drogas. E aí eu vou dar um exemplo de um professor de lá, da Bahia. Na verdade, ele nasceu em Sagipe, mas se radicou lá na Bahia, que era o professor Rodrigues Doria. Ele fala, em 1915, em um congresso em Washington, ele fala que a maconha é uma vingança dos negros contra os brancos por terem usurpado a sua liberdade. Por isso que nós temos que criminalizar a maconha. Não é porque a maconha faz mal, não é porque destrói a família, não é porque a porta de entrada para outras drogas, não. É porque é uma vingança dos negros contra os brancos. Se a gente quer um processo civilizatório no Brasil e a gente não eliminar os negros, os negros vão boicotar o processo civilizatório brasileiro. Essa é uma lógica que funda a necessidade de proibição das drogas no Brasil. Quando o Rodrigues Doria fala isso, o Rodrigues Doria era um dos principais formuladores em várias áreas, não só no campo da política de drogas, como ele escrevia sobre aborto, sobre pena de morte, sobre a reforma do Código Penal. Ele era um formulador importante para tanto o quesito de saúde quanto de direito. Dois campos bem articulados para a proibição das drogas no começo do século. A justiça e a medicina. Dois campos bem articulados para produzir essa criminalização das drogas. A primeira lei, talvez, é porque eu sou historiador, é quando a gente fala coisas muito categóricas, como o primeiro, o mar... Mas, em 1972, a gente tem uma lei nacional de proibição das drogas que comecei a estudá-la para verificar o impacto nas narrativas criminológicas na cidade de Salvador, analisando os processos-crime de quem era preso por tráfico de drogas ou por consumo. E, se a gente ampliar a nossa lente para aquele momento de 1932, que estava se proibindo a maconha, se estava proibindo também o jogo, o jogo que eu digo, o jogo do bicho, as religiões de matriz africana, a capoeira, perseguição ao samba, perseguição a... Eu já falei o que jogo? Capoeira, religiões de matriz africana, um conjunto de instrumentos para coibir, para controlar a população negra egressa da escravidão. E aí eu vou pegar esse ponto da história que eu estou aqui e para lembrar a vocês que eu estou construindo a narrativa baseada no deu errado ou deu certo. Porque aí, hoje, porque o Ingrid já jogou aquele papelzinho aqui, determinando o meu tempo, hoje nós vamos ver como está sendo aplicada a política de drogas, quais são os seus efeitos, alguns deles já levantaram, tanto na fala do Chico como da Edna agora, o alto índice de encarceramento. Nós hoje temos a quarta maior população carcerária do mundo, entre 600 e 700 mil pessoas presas. Os Estados Unidos é a primeira, com 12 milhões e 300 mil pessoas presas, onde nós temos um lugar onde a população negra nos Estados Unidos é perto de 18% e é mais de 40% da população carcerária. É um lugar onde a guerra às drogas também está dando muito certo. E aí, aqui no Brasil, nós temos um quadro que nos últimos 15 anos nós tivemos um encarceramento, um incremento no encarceramento de mulheres de 567%, desde que o Infopem divulgou esse dado, nunca mais saiu da minha cabeça, 567% em 14 anos. E cerca de 70% das mulheres que estão presas é por tráfico de drogas, proporcionalmente cresce mais, como a Edna falou, mais mulheres são presas proporcionalmente hoje do que homens, numericamente os homens ainda são superiores. o número de homens presos. Sim, claro. Esse é um mecanismo fundamental da manutenção do processo genocida, narrado e contemplado e organizado pela professora Ana Flausina, que eu falei no começo, a formação e a fundação dos sistemas penais, o encarceramento. Nós temos um quadro de 60 mil pessoas mortas por ano no Brasil. 60 mil pessoas são mortas no Brasil por ano porque não são 60 mil pessoas brancas. Porque se nós tivermos um quadro de 60 mil pessoas brancas mortas por ano, o Brasil estava parado. Mas, para as pessoas entenderem, para as pessoas deixarem passar que 60 mil pessoas morrem por ano, elas precisam ser, a primeira palavra que eu usei aqui, desumanizadas. porque quando as pessoas veem em uma chacina no Rio de Janeiro, ou em Salvador, ou em Recife, ou em São Paulo, 12 pessoas mortas e o repórter fala logo em seguida, suspeita-se que estava envolvido com o tráfico de drogas, sequestrou a possibilidade de vida daquela pessoa, desumanizou completamente, ela virou um número. Para que as pessoas convivam com esse quadro de genocídio, estava até utilizando um elemento, porque, por exemplo, esse alto índice de encarceramento de mulheres, porque mesmo as mulheres não sendo a maior quantidade de pessoas presas, elas são punidas várias vezes quando os homens também são presos, porque elas assumem várias coisas, chefes de família, e muitas vezes elas também assumem crimes que não eram delas, foram da sua relação com o seu companheiro. Mas, quando você sequestra uma mulher de uma família, você desestrutura uma família. Quando você sequestra várias mulheres de várias famílias, você desestrutura uma comunidade. Se você desestrutura várias comunidades, isso é um processo de genocídio. Não tem outro processo a se chamar disso, o que está acontecendo no Brasil, porque, nos últimos 30 anos, foram um milhão de pessoas assassinadas. E aí, eu vou seguir para completar rapidinho, para dar um outro exemplo da história. aproveitando que nós estamos agora em 2017. Pois é. Há 300 anos atrás, um grande senhor de escravo do Caribe, chamado Willie Lynch, ele fez um discurso para outros senhores de escravo nos Estados Unidos sobre a técnica que ele estava usando para manter os escravos em controle. E o que é que ele dizia ao Willie Lynch? Ele começa o discurso dele dizendo assim, olha, eu estou fazendo um método nas minhas fazendas para controlar os negros que, se vocês repetirem, nós vamos controlar os negros por 300 anos. O cara falou isso há 300 anos atrás. Está super funcionando. Uma coisa que ele falou era conseguir estabelecer métodos de controle dos negros e negras entre eles mesmos. Então, potencializar as diferenças. Então, ele classificava os mais altos, os mais fortes, os mais claros, os que vieram de tal região e incentivava as diferenças entre eles para eles também estabelecerem mecanismos de controle entre eles mesmos. Sabe o personagem do Samuel Jackson no Jungle? Tipo isso. Isso aí é o que as pessoas vão encarar como o processo da figura do Capitão do Mato na escravidão e, ao mesmo tempo, que hoje colocam na figura do policial. Porque, se você pegar, a maioria dos policiais na minha cidade, pelo menos, é negra. Aqui também. Mas isso é muito representativo da sofisticação do racismo brasileiro. Porque eu não sou contra o policial, o trabalhador militar. Eu sou contra a instituição, a polícia militar. Acho que aquilo ali não serve para o que a gente vive. Aquilo ali é uma situação de guerra, não é uma instituição de segurança. Nós não precisamos de uma situação de guerra. Nós precisamos mudar esse modelo. Por isso que eu não acho, não acredito no negócio de disputar a polícia, formar policial. Não. Eles são formados para a guerra. Eles são formados para esse processo de genocídio. E aí, para finalizar, de verdade, eu acho que é importante também, a Edna já trouxe algumas coisas e eu sempre faço questão também de reforçar, eu citei algumas coisas, para a gente também conseguir mudar esses cenários, é fundamental que a gente combata, que a gente supere uma condição colocada pela nossa grande filósofa, Sônia Carneiro, que é o epistemicídio, a morte da nossa produção de conhecimento. Então, eu comecei a trabalhar, por exemplo, pegava um conceito muito utilizado na segurança pública, que a galera trabalha com o Foucault, biopoder. Aí, hoje, tem um camaroneso, filósofo, aquele em Bembe, que pega a distribuição calculada da morte como exercício de poder do Estado e chama isso de necropoder. É isso que nós vivemos e é estabelecido no campo da política de drogas e só por isso nós temos hoje que construir as nossas políticas de redução de danos visando que as outras políticas construídas anteriormente eram desumanizantes, mas é porque elas se feitam para não humanos, de verdade. É por isso que nós estamos hoje construindo um cenário em que nós precisamos humanizar as pessoas para conseguir aplicar políticas de qualidade. Obrigado. Obrigado.